Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, nessa videoaula aqui, eu vou estar tirando a dúvida de um colega nosso ele tem, ele adquiriu os cursos e como ele tem o suporte, ele teve essa dúvida, eu falei que ia criar uma videoaula ia postar no canal e passaria pra ele, pra ele estar tirando essa dúvida e aproveitar e passava pra vocês também como uma nova aula. O que acontece? Ele está com um problema, quando ele cria uma montagem deixa eu só ir mostrando pra vocês, eu tenho três peças criadas aqui, um eixo o cubo e esse U e dele eu vou montar, criar uma montagem então ele está com que problema? centralização, posicionamento de peças então vamos lá, peça 1, 2 e 3 estão abertas, as 3 vão aparecer no preview a primeira ele vai seguir a sequência, a peça 1 assim que eu posicionar ela na montagem, que eu deixei ela no espaço ela é uma peça fixa, a primeira peça vai ser sempre a fixa o cubo flutuante e o eixo flutuante tanto que eu posso mover pra lá e pra cá aqui tanto o eixo também, agora o U eu já não mexo, a não ser que eu coloque ele pra flutuar então vamos lá no posicionamento o problema que ele me passou é o seguinte ah, eu estou trabalhando e na hora de posicionar uma treliça, ela não está ficando no eixo do meu pilar meu pilar é tubular não está ficando no eixo eu fiz um exemplo mais simples aqui que vai ter a mesma ideia eu vou posicionar esse cubo centralizado ao meu perfil então, o que que você pensa? qual é a referência inicial que eu tenho que eu sei que não, que é exato furo com furo então eu vou em posicionamento vou estar pegando o furo por ser um furo, por ser um diâmetro automaticamente ele vai criar concentricidade então eu peguei aquele ponto e venho aqui e pego esse ponto correto? então, como eu disse a vocês ele já assumiu a concentricidade com a furação aí, onde entra a dúvida dele por exemplo porque se ele for usar o posicionamento olha, eu vou dar um exemplo, tá? de coincidência dessa face por ser face, ele vai em coincidência automaticamente ele poderia até fazer mas olha o que acontece não está no eixo do jeito que ele quer então, vamos estar voltando o único posicionamento que eu tenho ainda é da concentricidade pode ver, ele está concêntrico mas ele está solto né? então, não é o que a gente quer quando você faz deixa eu voltar mais uma para fazer de novo para vocês então, vamos lá posicionamento zerado não tem nenhum eu vou fazer novamente a concentricidade pegar o furo concentre qual furo só que o que que acontece pessoal? quando se trata de furação essa peça ainda está até um pouquinho mais alta podia diminui-la um pouquinho deixa eu fechar aqui deixa eu ir lá na própria peça que é a peça 2 vou diminuir um pouquinho aqui nesse esboço vou pôr aqui 110 vou fechar sem preocupação porque automaticamente lá na minha montagem ela já vai atualizar automaticamente sim pronto atualizado então, eu estou a dificuldade que ele teve é que ele tem que centralizar essa peça nesse vão então no curso eu explico direitinho a hora e quando usar determinados posicionamentos e quando você vem em posicionamento no curso de montagem eu mostro todos esses posicionamentos estão vendo? ó que a gente está tão acostumado iniciando quando você inicia você usar só esses padrões aqui mas no avançado que ele vai estar encontrando o que ele precisa que ele vai usar esse aqui ó largura como que funciona esse de largura? eu pego a face da minha peça do meu cubo certo? as duas faces o que eu estou querendo dizer para ele? que ele vai posicionar pela largura então eu peguei as duas faces externas do cubo da largura e a seleção guia que é esse com esse é no espaço que eu quero centralizar olha aí centralizei eu tenho a certeza que minha peça está centralizada aqui ó ó nesse posicionamento agora o eixo mesma coisa seleciono aqui automaticamente eu volto aqui porque ele vai assumir a concentricidade eu não preciso nem clicar tá? mas eu estou clicando para vocês verem ao furo automaticamente ele já ficou concêntrico ao furo aí a gente cai naquela mesma situação mas agora eu quero centralizar o eixo então eu vou usar um posicionamento avançado de largura posso até puxar o eixo aqui para fora pego essa face dele com essa face dele e vou pôr a seleção de guia que é a largura que eu estou encaixando o meu eixo pronto fechou olha aí está vendo meu eixo não está pegando o comprimento total sem problema para ficar mais visível vamos fechar aqui e vou pegar a peça 3 vou aumentar um pouquinho a extrusão dele para poder sair para a gente poder estar dando uma olhada como necessariamente a gente não tem que estar trabalhando sempre com vou pôr 250 aqui ó que ele vai ficar para fora lá na nossa montagem ele vai estar para fora mais centralizado isso é importante porque o que que ele entendeu que eu falei para ele que a largura do eixo ela vai ter que trabalhar centralizada com a largura do meu perfil desse U que eu fiz aqui aliás perfil desse U certo então eu tenho a certeza que ela está centralizada por largura eu trabalhei com a largura do objeto estão vendo aqui ele está mais alto é porque eu rotacionei deixa eu colocar ele certo aqui está vendo então aí está a montagem então são esses detalhezinhos de posicionamento que eu falo onde tem no curso que eu passei esses posicionamentos está vendo o padrão e o avançado e com eles você faz a maioria dos posicionamentos necessários na sua montagem olha lá ela está girando no eixo o cubo no caso está lá no eixo está preso eles estão concêntricos estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês como também deixa eu tirar agora fora os posicionamentos aqui vou apagar todos sim para todos vou arrastar novamente o cubo para fora e o eixo para fora vamos lá agora eu vou estar fazendo o inverso posicionamento não tem nenhum posicionamento eu zerei eu vou estar posicionando o meu eixo concêntrico ao furo observe que eu estou fazendo agora o processo inverso estou colocando o primeiro eixo e vou vir aqui em avançado pela largura eu vou acertar agora o eixo que é com essa com essa pronto está centralizado aí o meu eixo voltando voltando agora no padrão vou pegar o furo concêntrico ao eixo já está lá mudo por avançado e vou pôr a largura deixa eu até afastar ele aqui um pouquinho só para a largura dele com a guia que é a largura do legal e posso também aqui no caso que você tiver alguma dúvida alguma coisa você pode colocar ele também usar outro posicionamento como que eu vou colocar ele retinho você pode pôr ele aqui vir no padrão e pedir paralelo aí pronto está posicionado corretamente alinhadinho podemos ver aqui na na vista frontal e outra coisa também aproveitando a deixa eu vou só entrar aqui na folha de desenho vou criar uma folha de desenho aqui rapidinho salvar e inserir vou salvar o que que eu vou estar fazendo eu percebi também que ele pode estar com uma dúvida aqui na hora da criação da folha de desenho com coisas pessoal isso que eu falo nas aulas do youtube não dá para passar tudo deixa eu pôr aqui em primeiro de edro aplicar agora eu venho aqui e vou pegar só duas vistas aqui a vista frontal e vou puxar a vista lateral dele não vou puxar a terceira vista vou determinar uma escala aqui 1 para 2 opa desculpe clicar aqui no objeto pai e alterar a escala dele vou aumentar ele aqui tá o nosso colega eu percebi que tem algumas coisinhas pessoal que não dá para eu estar passando em todas as videoaulas porque vocês sabem fica longo fica tudo mas tem muita coisinha ele uma dificuldade também que só vai resolver aqui que é o que você fala mas cadê as linhas de centro do meu projeto seleciona a vista vem aqui em linhas de centro aliás vem em linhas de centro seleciona vista e coloca a linha de centro ali por exemplo fechou aqui tem um furo tem um diâmetro marca de centro correto aí quando você for cotar tranquilo você não tem mais esse problema então você pode vir em linha de centro no caso dessa peça igual eu fiz clica em selecionar vista e as linhas de centro que ele tiver que tirar que não tiver na outra vista ele já tira automaticamente aí quando você for cotar o desenho você está com as suas linhas de centro aí entendeu então porque tem hora que eu desenho para cá você não vê linha de centro mas como que eu vou puxar a cota então acabou o problema da linha de centro principalmente com furação esse é um caso seríssimo olha lá tá bom e aqui também para esses casos ó mesma coisa ela está ali te auxiliando para você estar cotando tá bom é só mais esse detalhezinho que eu achei importante porque pode acontecer também de você chegar aqui na hora de cotar fala cadê minhas linhas de centro né e você se perder um pouquinho tá é isso ficou um pouquinho mais longo esse vídeo mas acho que essa diquinha aqui essa segunda aqui era importante para vocês também tá bom então é isso pessoal os cursos estão aí a promoção continua promoção dos sete cursos né mais um dvd das videoaulas volume 7 do youtube de brinde por um valor bem acessível vocês veem no descritivo do vídeo tá o endereço do site tá bom tá sendo disponibilizados os links para download para acelerar né para vocês tipo pagou recebe o link já baixa isso tudo no fim de semana à noite a hora que você quiser e é vitalício tá é seu é seu você pode baixar para sua máquina e ficar com você com as suas videoaulas em vez dos dvds porque tá tendo muito os computadores os notes hoje muitos já estão vindo sem drive de dvd então eu estou só falando a questão do download porque acaba sendo mais prático mas continua também tendo os dvds tá bom então é isso no descritivo do vídeo tem as informações para vocês e conto com vocês aí se vocês gostaram do vídeo deixa um joinha aí tá bom então até o próximo pessoal um bom final de dia para vocês tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto